Qual é a profissão do seu pai? Ele é um espi... especialista em saúde mental. E será que poderia nos dizer o que você acha da sua nova mamãe? Ele é muito legal, mas me dá medo às vezes. Se tivesse que dar uma nota para seus pais, qual nota você daria? Eu daria mil milhões. Eles são muito divertidos e eu amo eles muito. Quero ficar com eles pra sempre.